Já é comum dizer, nós não estamos mais transformando, nós estamos transformados e não percebemos. Nós já vivemos uma nova era, e essa nova era traz uma forma diferente de emprego, de trabalho, de educação, de lazer, de busca pela eficiência nas organizações, de relacionamento com os clientes. O que está acontecendo é que as pessoas estão começando a perceber, entender e como vão utilizar isso e de que jeito elas vão plugar nas suas organizações ou nas suas próprias vidas, no seu próprio cotidiano. Aqui a Oracle traz soluções muito interessantes, exponenciais, elas ajudam as organizações num processo importantíssimo que é o ganho de eficiência e produtividade. São ferramentas fáceis, são ferramentas que são possíveis de serem utilizadas rapidamente e desenvolvidas conjuntamente com as tecnologias que já são utilizadas pela organização.